Antes de sair de casa, ela é toda diferente A saia vai no joelho, tipo combo, tipo quente E quando chegar no baile, dá aquela levantada Olha só como essa mina é Que safada, que safada, que safada, que safada Tô a cara de santinha, mas essa mina é tarada Em casa só bebe suco, no baile bebe cachaça Ela é contra o cigarro e adora uma baforada A mãe pensa que ela é virgem, mas ela é descabaçada Diz que dorme na amiga, mas ela vai pra balada Que safada, que safada, que safada, que safada Antes de sair de casa, ela é toda diferente A saia vai no joelho, tipo combo, tipo quente E quando chegar no baile, dá aquela levantada Olha só como essa mina é Que safada, que safada, que safada, que safada Tô a cara de santinha, mas essa mina é tarada Em casa só bebe suco, no baile bebe cachaça Ela é contra o cigarro e adora uma baforada A mãe pensa que ela é virgem, mas ela é descabaçada Diz que dorme na amiga, mas ela vai pra balada Que safada, que safada, que safada Vai safada